Fui comprar meu PS5 no Paraguai e me ferrei, literalmente quebrei a cara. No vídeo de hoje eu vou te explicar que história é essa, se vale a pena comprar o PS5 no Paraguai, se vale a pena comprar no Brasil, se vale a pena comprar nos Estados Unidos e quais são os riscos e os cuidados que você deve tomar caso a sua opção seja comprar em Cidades de Leste no Paraguai. Fala galera, eu sou o Luciano Santana e esse vídeo aqui é um vídeo que eu sei que você vai curtir muito porque vai te ajudar a evitar que você quebre a cara igual eu quebrei. Vamos começar essa história lá do início, quando eu decidi comprar o meu PS5 nos Estados Unidos, por quê? Porque era a melhor opção naquele momento, eu iria pagar nos Estados Unidos 500 dólares mais os 7% de taxa que é cobrado por lá, isso quer dizer que isso sairia algo em torno de 530 dólares e eu tenho um amigo que é comissário e ele iria trazer esse produto para mim. Só que aí a pandemia veio e atrapalhou todos os meus planos, por quê? Porque não houve venda em loja física, somente venda online pelos sites. Então no dia 12, que foi o dia do lançamento, perdi horas e horas, eu e mais 4 pessoas, os redirecionadores que são parceiros do canal, enfim, a galera ficou lá todo mundo tentando comprar, tentando comprar só dando refresh, refresh nas páginas e nada, e nada, e nada, e a gente não conseguiu comprar online. E aí eu fui para o plano B. Qual era o plano B? O plano B, falei, ah, vou comprar no Paraguai, né, muitas lojas parceiras e aí eu deixei então para comprar no Paraguai. já tinha feito um vídeo onde algumas lojas haviam anunciado por 800 dólares, com a queda do dólar e estava quase 6 reais, caiu para 5,50, então eu falei, ah, cara, esse PS5, então eu vou conseguir comprar ele por 4.500 reais, ainda vai ser um pouco mais barato que no Brasil, então eu vou deixar para comprar lá no Paraguai. Bobinho. E aí o que aconteceu? Já tem uns 2, 3 dias, sim, várias lojas já tem o PS5 no Paraguai e o preço, 1.300 dólares. A gente está falando algo em torno de 7 a 8 mil reais. Aí eu me ferrei, me ferrei bonito. Por quê? Porque eu não havia comprado no Brasil, que seria a terceira opção de compra que eu tinha. Deixei para comprar no Paraguai ou comprar nos Estados Unidos pelo fato de ter o produto em primeira mão para poder gravar o vídeo aqui, de fazer o review e análise do produto. Então, além de comprar o videogame para o meu filho, que é um presente de Natal, que para mim também é um presente para mim, ele teria o objetivo de virar conteúdo, ou seja, eu ia destrinchar ele, cara, eu ia fazer muita coisa. E aí eu falei, cara, eu podia comprar. E aí eu parti para o plano C, que deveria ter sido o primeiro plano desde o começo, que foi comprar ele aqui no Brasil. Acabei comprando no ponto frio, não estou ganhando nenhum din-din do ponto frio para fazer a propaganda. E aí eu tive que pagar 4.700 reais. Então, vocês observaram então que a gente aqui tem três opções de comprar nos Estados Unidos, no Brasil ou no Paraguai. Se você tiver alguma quarta opção, deixa aqui no comentário, que de repente você pode ajudar a galera a fazer a melhor escolha. Então, vamos lá, pessoal. Dessas três opções, sem dúvida nenhuma, a melhor, o melhor do cenário, seria você comprar isso nos Estados Unidos. E se tivesse alguém que trouxesse esse produto, seria o melhor cenário. Tem o Grab, que é tipo um Uber de compras, que você pode pagar alguém para trazer isso para você. Então, isso poderia ser uma opção que iria fazer com que você economizasse uma grana para você comprar o seu PS5. Porque você pagando 500 dólares lá, mesmo que fosse com as taxas, você poderia economizar algo em torno de 1.000 a 1.500 reais. O problema é que não está conseguindo comprar nem online e nem em loja física. E a gente não tem previsão na data desse vídeo quando que isso vai regularizar. Então, Estados Unidos está meio que descartado nesse momento. Se alguém tiver algum caminho lá, deixa aqui no comentário. Plano B, Paraguai. Quero fazer um alerta muito importante na data desse vídeo. Conversando com alguns lojistas, eles disseram para mim, Luciano, a previsão é que só a partir de abril a gente vai ver um fluxo normal de importação desses produtos. Porque o que eles estão comprando agora são pequenos lotes com preço super inflacionado por conta da demanda. Então, por isso que o preço está esse roubo, esse assalto. Está 1.300 dólares. Está caro, mas caro demais. Então, só está comprando agora aquelas pessoas que não querem esperar. Tipo assim, eu já quero, não importa, eu quero ser o primeiro a ter. Então, o cara está indo lá e desembolsando. Agora, fica um alerta que é muito importante para você que vai comprar no Paraguai. Isso vale para o Paraguai e vale para os Estados Unidos. Quando você compra esses aparelhos em ambos os países, você não tem garantia de um ano no Brasil. Então, eu acho que é um produto muito caro para você comprar sem garantia. E por não ser um produto que ainda está na mão de todo mundo, para a gente saber os bugs e os problemas que dão em qualquer lançamento, então, eu ficaria com um pouco o pé atrás de gastar uma grana assim sem garantia. Outra preocupação que você tem que ter, se você for comprar no Paraguai, que ninguém vai te contar em outros canais, que o pessoal vai falar tudo maravilha, mas ninguém conta o problema que você pode ter. Eu falo, eu não tenho problema nenhum de poder falar com relação a lojista. Eu não tenho rabo preso com nenhum lojista, pessoal. Então, se eu tiver que falar bem, a gente fala. Se tiver que falar mal, a gente fala. O que importa, eu tenho que falar para você a verdade. A primeira preocupação é o seguinte. O preço está R$1.300. Se você for de avião, um produto como aquele no Raio-X vai chamar a atenção da fiscalização e aí ele vai pedir para olhar o produto. E aí, se você não declarou, o que vai acontecer? Você vai perder esse produto. Aí você fala, então, Luciano, a solução é eu declarar esse produto. Pois é. Se você for declarar o valor que você pagou R$1.300, isso vai passar da cota R$800. Isso quer dizer que você vai ter que pagar de taxa R$400 para legalizar esse produto. E aí você deve estar pensando, mas Luciano, basta então eu colocar o preço dos Estados Unidos? Sim, bastaria você colocar o preço dos Estados Unidos se você estivesse voltando dos Estados Unidos. Por quê? Porque a fiscalização ali sabe qual é o preço que está sendo praticado no Paraguai. O correto seria ele precificar o valor pelo preço médio que é aplicado em qualquer lugar do mundo, que seria o preço oficial, R$500. Mas aí você sabe como é que é a cabeça de fiscal, né? É uma interpretação pessoal. Ele pode achar que não. O preço, a precificação do produto é R$1.300 e você tem que recolher imposto em cima dos R$1.300. Então isso quer dizer que isso pode ser um grande problema, uma grande dor de cabeça. Por quê? Esses R$1.300, eles podem virar com mais R$400, pode virar R$1.700. A gente está falando aí de praticamente R$10.000. Então, todo cuidado é pouco. Se você for comprar no Paraguai, tenha em mente que isso pode acontecer. Não custa nada então passar ali na ponte da amizade e perguntar. Olha, eu estou querendo comprar um produto que no Paraguai está R$1.300, mas ele custa R$500 nos Estados Unidos. Eu posso declarar ele pelo preço oficial da Sony, independente do valor que eu paguei? E aí o fiscal do dia vai te dar essa informação. Não o fiscal da pista, tá? Você vai lá dentro onde você tem que declarar. E se ele te der o sinal verde, você pergunta qual o nome dele. E aí até que horas que ele está lá. Porque aí você corre, vai lá, paga os R$1.300, que já vai ser caro pra caramba, e declara por quê? E aí você traz o produto de boa. Vai por mim? Se você não fizer isso, você pode ter uma surpresa bem desagradável. E Luciana, quais são as lojas que tem no Paraguai? Cara, as principais lojas já tem lá. Você tem na Cell Shop, já tem Atacado Games, Centro Pioneer, Madri Centro, Casa Nissei. Todas com quantidades pequenas. São poucas unidades que tem. Que são justamente esses que vieram dos Estados Unidos, que redirecionadores compraram. Já estão vendendo com ágio e aqui está vendendo com ágio do ágio do ágio. Então por isso que está esses R$1.300. Então eu acabei optando pela opção C, como eu falei pra vocês. E assim, a gente acaba tendo a garantia do produto aqui no Brasil. Mesmo você pagando os R$4.700. No meu caso, eu sempre compro em sites parceiro do Livelo. Porque eu ganho, numa compra dessa, eu ganho pelo menos R$4.700 pontos. E sempre tem promoção na hora de eu transferir pro Smiles, que é o programa de milhagens que eu uso. E que me dá sempre o dobro, uma pontuação, bonificação. Então esses R$4.700, R$5.000, acabam virando R$12.000 milhas. E com essas R$12.000 milhas eu consigo ir e voltar pra São Paulo. Gera um desconto no final das contas. Então depois de analisar todo esse cenário, o que eu digo pra você hoje é que realmente acaba valendo mais a pena você comprar no Brasil, no momento atual. Você vai ter garantia do produto. Se você não tem essa grana pra poder pagar à vista, você vai lá e pôr parcela isso. E só torcer pro meu PS5 chegar. E eu quebrei a cara, deixando pra comprar no Paraguai. Já era pra ter comprado isso no Brasil, faz tempo. Aqui embaixo, pessoal, tem o meu guia como comprar no Paraguai. Com várias dicas de lojas, restaurantes, tudo que você precisa saber, todas as suas dúvidas sobre como comprar no Paraguai. Aqui embaixo, nesse link, você vai lá e compra por apenas R$29. Ajuda o canal e ajuda você. Tem um grupo Fanáticos por Viagem, com muitas dicas e promoções também pra qualquer destino do Brasil. E a gente também tem um grupo aqui de compras no Paraguai. Tanto no Facebook, quanto no Telegram, que lá você vai participar de uma das maiores comunidades de compras no Paraguai que a gente tem. E a galera interage bastante. Acho que vale muito a pena você participar dos grupos. É isso, pessoal. E aí, qual foi a sua experiência? Conseguiu comprar seu PS5? Qual foi o caminho? Qual foi o truque? Dá essa dica pra gente aqui e compartilha. Um abraço. Até o próximo vídeo. E aí, vamos lá.